Essa é a espécie Agelaius Assimilis, ou Graúne de Ombros Vermelhos. É uma espécie localizada em Cuba. Possui 22 centímetros de comprimento. Sua dieta alimentar consiste à base de sementes e insetos. A espécie localizada é uma espécie localizada em Cuba. A espécie localizada é uma espécie localizada em Cuba. A espécie localizada é uma espécie localizada em Cuba.